Tu tá vendo aquela morena, tá vendo a loira também Tu tá vendo aquela morena, tá vendo a loira também Fiquei sabendo hein Que ela fode bem, fode bem, fode bem Só porque ela deu pra tu, ela vai dar pra mim também Fiquei sabendo hein, ela fode bem, fode bem, fode bem Ela fode bem, ela fode bem, fode bem, fode bem, ela fode bem Se você fuder com o W, vai fuder com o B também Fiquei sabendo hein, ela fode bem, fode bem, fode bem, fode bem, ela fode bem Ela fode bem Tchau, tchau